Música Eu sou professora da Rede Municipal de Ensino aqui de Caruaru e hoje trago para vocês uma aula de língua portuguesa com o gênero textual, conto de mistério ou suspense. Vamos lá? É a nossa aula número 3. O que iremos aprender hoje? Iremos aprender o gênero textual, conto de suspense ou mistério. Eu creio que você já tem ouvido falar sobre mistério, sobre suspense. É tudo aquilo que o leitor precisa entender que nos traz medo. Mas eu vou contar essa história bem divertida para vocês. Mas vamos estudar na análise linguística e semiótica o adjetivo e a pontuação desse gênero textual. Conto de suspense ou mistério. Você já ouviu histórias que te deixam com medo? Pois é, essas histórias são chamadas de conto de suspense ou de mistério. E tem a finalidade de divertir, causando medo no leitor. Vamos ler uma dessas histórias. Fantasmas chateados. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada quando ouviu o que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. Dois fantasmas conversavam queixando-se assim. Uh! Eles não viram Camila e muito tristes contavam o caso. Que solidão! Como é chato ser fantasma! Ninguém liga mais, ninguém toma susto. É mesmo, fantasma é coisa de antigamente. Que falta de respeito. Camila, sem fôlego, ouviu aquele papo fantasmagórico. O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto. Pois é, usam esses penteados punks, pinturas na cara, roupas dark e ouvem rock horror. Até novela de vampiros já fizeram. Assim, não temos mais chance. Ontem, fui assombrar a vizinha e levei a maior bronca. Luizinho, não suje o lençol. Ô meu! E eu, lá no escuro do cinema, querendo pregar suxo. Pensaram que eu fosse um anúncio de filme de ficção. Uh! Que humilhação! Vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Camila desceu a escada. Foi para a casa de cabelo em pé. Não conseguiu dormir. Que medão! Mas também, que pena! Até a assombração merecia ser feliz. De repente, teve uma ideia. O parque de diversões ficava tão perto do casarão. E então, na outra noite, Camila voltou e gritou bem alto. Seu fantasma bobão! Cara de melão! Não me pega não! Lá de cima veio um... Muito ofendido! A menininha correu em direção ao parque. Atrás dela vinham os fantasmas. Para, menina atrevida! Vou lhe dar um sermão sobrenatural. Um pito paranormal. Camila entrou voando no parque e os fantasmas vieram atrás. Ela saiu pela frente, mas eles não. Foi por ali mesmo que quiseram ficar. A menina havia levado seus amigos solitários para a casa do terror do parquinho. Num lugar cheio, cheio de pessoas que se divertiam com os sushos. Podiam esbanjar seus dons fantasmagóricos. As pessoas riam com os sushos de brincadeira. E Camila pensava, se eles soubessem que aqui tem fantasmas de verdade. Esse texto foi escrito por Rogério Borges. Vejam só, gente. Então, vocês viram que na leitura desse texto, todo texto, ele tem um início, ele tem o desenvolver da história e o seu final, que é a sua conclusão. E nesse conto, nesse gênero textual, a gente vê que o autor, ele quer pregar medo. No suspense que ele fala para a gente, que somos os leitores. Então, assim, quando você for distinguir um gênero textual do outro, você tem que lembrar que a estrutura do texto é fundamental. A entonação do texto é fundamental. A pontuação e toda síntese que faz a gente descobrir que ele é um texto diferente. Ele é um texto totalmente diferente do gênero de receita, do gênero de notícia que a gente já aprendeu aqui. Então, assim, vocês vão dar ênfase nesse texto que foi lido para vocês sobre adjetivo e pontuação. Vamos começar a nossa atividade? Hora da atividade. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda. Eu vou ler esse trecho do texto para vocês e vocês vão responder junto comigo. Agora, antes disso, peguem seus cadernos, copiem as perguntas bem direitinho no lugar bem agradável da casa de vocês e vamos responder junto comigo. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemido. Camila ficou gelada, quando ouviu o que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. Dois fantasmas conversavam, queixando-se assim. Uh! Olha as perguntas. Na letra A diz o seguinte. Onde se passa a narrativa? Qual é o cenário desse conto? Então, a gente sabe que no texto, no gênero textual de suspense, a gente sempre lembra de casas mal-assombradas, de escadas, de cemitérios. Então, quando você reler esse trecho do texto, você vai saber onde se passou esse conto de suspense. E qual o cenário desse conto também está bem explícito logo no começo do texto. Na letra B diz o seguinte. Há um narrador. Há dois tipos de narrador. O narrador observador e o narrador personagem. Nesse texto que eu li para vocês, nesse gênero textual, vocês sabem distinguir se o narrador participou da história ou ele apenas observou. Então, a pergunta é. Há um narrador. Que tipo de narrador conta essa história? E na letra C, quem são os personagens? Você vai dar uma releitura e vai botar aqui para a gente quem são os personagens. Vamos continuar com nossa atividade, hein? No quesito número dois, tem. Observe as palavras em destaque e responda. Ela entrou, subiu as escadas, curiosa para saber de onde vinha aquele gemelo. Camila ficou gelada. Quando ouviu, uuuuh, que saía do velho quarto. Olhando lá dentro, não acreditou. Dois fantasmas conversavam, queixando-se assim. Uuuuh, como essas palavras podem ser classificadas? Essas três palavras que eu destaquei, curiosa, gelada e velho. Nesse trecho do texto, elas podem ser classificadas como? Na letra A, verbos. Na letra B, pronomes. Na letra C, artigos. Ou na letra D, adjetivos. Então, assim, essas três palavras, vocês vão me dizer o que elas significam. Nós sabemos a definição de cada uma, não é isso? Então, vamos adiante. No quesito número três, tem. Por que os fantasmas estavam tristes? Teve um enredo, né, nessa história, que eles demonstravam uma tristeza. Qual o motivo dessa tristeza? Essa é a pergunta que eu faço a vocês e vocês vão me responder no quesito número três. No quesito número quatro, diz. Quais os motivos que levaram a pensar que as pessoas não tinham mais medo de fantasmas? Também tinha um motivo aí, naquele diálogo dos dois fantasmas, que eles disseram que sabiam por que as pessoas não tinham mais medo. Então, vamos lá ler no texto, nesse trechozinho aí, que tem dizendo o motivo. E na pergunta número cinco, tem. Como Camila os ajudou a resolver esse dilema? Nesse texto tem um dilema, né, que Camila é uma das personagens principais que ajudou os fantasmas a desenvolver esse dilema. Então, vocês vão lá, releiem e copiem aí para mim. Continuando, mais um trecho do texto diz o seguinte. Camila, sem fôlego, ouvia aquele papo fantasmagório. O terror virou moda. O pessoal adora filmes de espanto. Pois é, usam esses penteados punks, pinturas na cara, roupas dark e ouvem rock horror. Até novela de vampiros já fizeram. Assim, não temos mais chance. A pergunta é, a palavra em destaque poderia ser substituída sem perder o sentido? Quando eu peço a vocês uma substituição de palavras, eu estou pedindo o sinônimo. Que aquela palavra que é substituída, porém, tem o mesmo sentido. Então, fantasmagórico poderia ser substituído por encantador. Poderia ser substituído por ilusório. Poderia ser também substituído por assustador ou amigável. Vocês têm essas quatro opções para me dizer qual é o sinônimo de fantasmagórico. Mais um trecho. Pô meu, e eu lá no escuro do cinema, querendo pregar sujo, pensaram que eu fosse um anúncio de filme de ficção. Uh, que humilhação. Vamos para o cemitério curtir as mágoas numa cova funda. Isso é mais um trecho do diálogo dos dois fantasmas. E a pergunta é, que tipo de linguagem utilizada nesse trecho? E na oitava pergunta diz, o que indicam os travessões utilizados no trecho acima? A gente sabe que existem dois tipos de linguagem. A linguagem padrão e a linguagem informal. Então, assim, nesse dialeto que eu li aí para vocês, que tipo de linguagem os dois fantasmas usam? Pensa direitinho e me dá a resposta. E depois, eu estou perguntando a vocês, os travessões, nesse sinal de pontuação, o travessão indica o quê? Eu também quero que você me entregue essa resposta de forma bem correta. E por hoje, encerramos a nossa aula. Na aula de hoje, aprendemos que o gênero textual, conto de suspense ou mistério, é um texto narrativo. Que tem a finalidade de divertir o leitor, causando medo. Agora você pode criar o seu próprio conto de suspense. Use a imaginação, depois poderá ler para a sua família com os seus amigos no grupo de estudos. Me despeço de vocês, com a certeza que hoje aprendemos mais um pouco juntos. Um forte abraço e até a próxima aula.